O ano passado, em 2023, sai um filme chamado The Hill, e é a respeito de um rapaz chamado The Ricky Hill. Ele é filho de um pastor viajante, que na história é basicamente ele quer superar obstáculos para poder alcançar o seu sonho, que é jogar baseball profissionalmente. Eu ainda não vi o filme, mas disse que é muito bom e pretendo ver este filme. Mas eu vi uma cena, e gostei muito da cena, porque eu creio que todos nós podemos, de uma forma ou outra, relacionarmos com aquela cena. É um carro que está totalmente, basicamente destruído, mas ainda anda, mas agora está sem gasóleo, está sem combustível, e está à beira da autoestrada. A família, a esposa, os três filhos e a sogra estão a dormir dentro do carro. E o pai, que é o pastor viajante, está de joelhos atrás do carro. E ele diz assim, Jesus, Jesus, ajuda-me. Cheguei no meu limite, me socorra contigo, Senhor. Todas as coisas são possíveis. Te imploro, dás-me um sinal. Creio que todos nós aqui já fizemos uma oração mais ou menos parecida, mas assim que ele terminou de dizer, dás-me um sinal, de repente um pneu estoura. O pai respira fundo e começa a agredir o carro com o seu pé. Todos no carro começam a acordar, saem do carro para ver o que se passa. E o filho chega para o pai e diz, pai, mas o que se passa contigo? Estás bem? E ele diz, eu estou cansado. Estou cansado. E o filho diz, mas não faz mal, o pneu está assim, vamos aí, colocamos o suplente e vamos ficar bem. Não temos mais o pneu suplente. Por quê? Tive que vender para comprar combustível. Não tem pneu, não tem combustível, não tem nada. E em cima do carro estavam todos os bens da família, todos. As mesas, as camas, tudo. Então a sogra começa a dizer, mas porquê que com esta família as coisas têm que ser tão difíceis? Parece que se avançamos meio caminho, parece que vamos retroceder três, quatro. E sempre acumular uma coisa, uma em cima do outro. Quando de repente o céu começa a escurecer e começam a se ouvir trovões. E o pai diz, pá, mas nós somos a família com menos sorte no estado de Texas. E o filho diz, pá, eu acho que também vamos incluir Oklahoma também, não é? Somos tão assim, não é? E naquele momento o pai começa a rir, os filhos rindo, todos começam a rir. Apesar de tudo o que está a ocorrer, eles começam a rir e se abraçam. E a cena termina ali. Não sei qual é o fim. Mas é uma... Quem quiser ver, olha, é bom. Mas nós fazemos as mesmas perguntas. Porquê que a vida para nós tem que ser tão difícil? Porquê que a fé tem que ser algo tão complicado? Porquê que parece que sempre se acumula mais coisa em cima de mais... E sempre a nossa festa está a ser testado. Pelo menos é a nossa impressão, não é? As coisas pioram. Confiamos que Deus irá nos ajudar. Confiamos que Deus fará algo para nos ajudar. Mas às vezes parece que não está a ocorrer. Confiamos em nossas famílias. Às vezes nossas famílias nos decepcionam. Confiamos em nosso governo. Mas às vezes o governo nos conduz no mau caminho. Confiamos em dinheiro. Achar que isto vai trazer a realização. Vai nos trazer alegria, felicidade. E não é nada disto que vem. E mais uma vez confiamos em Deus. E achamos que Deus às vezes nos decepciona. Parece. O problema então é que nós não temos fé em fé. Não confiamos em fé. E somos como o indivíduo do Marcos capítulo 9. Quando ele diz. Eu creio o Senhor. Mas ajuda a minha incredulidade. Ou seja, a minha falta de fé. E qual é então a definição bíblica. Para nós podermos avançar com esta ideia de fé. Vamos em Hebreus. Vos convido que abrem suas bíblias. Ou telemóvel. Que seja o que for. Hebreus capítulo 11. Versos 1 a 3. Hebreus capítulo 11. Versos 1 a 3. E diz assim o texto bíblico. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a garantia das coisas que se não vêm. Foi pela fé que os antigos receberam a aprovação de Deus. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Certeza, fé, é a certeza das coisas que não podem se ver. Fé está ligada com a esperança. Fé não é algo místico. Que simplesmente eu preciso aprender alguns exercícios de respiração. Ou deixar de comer certas comidas. Ou deixar de beber certas coisas para ter alguma experiência sobrenatural com Deus. Com a divinidade. Não. Fé. Só para podermos ter fé. Para poder alcançar a fé. É preciso sofrer. É preciso passar por desapontamentos em nossas vidas. Porque a fé nasce e cresce com problemas, com sofrimentos e desafios. A verdadeira fé é essa mesmo. E Deus de uma forma dramática. O Cristo de uma forma dramática diz então em Mateus 17. Que se tiveres fé como um grão de mostarda. Direis a este monte. Passa daqui para o calá. E há de passar. E nada vos será impossível. Apenas um pouco de fé. O tamanho de um grão de mostarda. Pode mudar a forma como vemos e reagimos na vida. Um casamento impregnado de fé funciona de maneira diferente. Um trabalho infundido pela fé torna-se uma plataforma para poder servir aos outros. E Deus através da fé ajuda as nossas fragilidades. Os nossos problemas. Porque nós seres humanos precisamos de fé. Porque estamos a sofrer. Estamos a ter desafios. Deus pode nos ajudar. Deus pode ajudar nossas ansiedades. E nossas inadequações. Então. A fé. Na verdade. É uma escolha. É uma escolha de sonhar. Porque se fé é a certeza de algo que não pode se ver. O sonho também é ver algo. Também que não se vê. Ter fé é sonhar. Sonhar aquilo que Deus quer para nós. Sonhar aquilo que nós gostaríamos. Mas às vezes a nossa falta de fé não permite. Não vejo o meu matrimônio. Não vejo com os meus olhos. O meu matrimônio ser feliz e saudável. Não vejo que os meus filhos voltarão à igreja. Não consigo ver. Ou também não conheço alguém onde eles podem ser curados das enfermidades que eles têm. Não consigo ver a libertação das minhas falhas de carácter que eu carrego. Não consigo me ver livre do meu passado. Não consigo ver a pessoa que Deus vê em mim. Não consigo sentir aquilo que Deus quer que eu sinto. Não consigo ver o sonho nem sonhar. Aquilo que Deus quer que eu sonhe. Mas isto. O que é fé. Não é ver. E também não é sentir. É acreditar que a palavra de Deus não falha. E para ilustrar a importância de ter a certeza de algo que não se vê. Paulo, o autor de Hebreus, insiste que Deus criou o mundo do nada. Olhe novamente o verso 3. Pela fé. Compreendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Pela quê? Pela fé. De modo que aquilo que se vê não veio do que não se vê. Temos que ter fé de acreditar que do nada Deus fez este mundo. Não havia uma matéria já existente. Não havia uma matéria pré-existente. Não havia uma massa, algo chamado de nada, que Deus teve que ir lá e dar forma e manipular e fazer para poder criar este mundo. Deus fez o mundo do nada. E se Ele consegue fazer o mundo do nada, porquê que Ele não iria conseguir fazer o impossível em nossas próprias vidas também? Porquê que Ele não iria conseguir responder as nossas orações, os desejos dos nossos corações? Porquê que Ele não poderia fazer aquilo que nós tanto queremos? Simplesmente se nós tenhamos fé. Algumas pessoas leem esse texto de que, ah, se eu tenho fé as coisas ocorrerão. Dizem, bom, então, não vou perguntar quantos aqui jogam a loteria, mas dizem, se todos têm fé com a loteria, todos iriam ganhar, mas quase ninguém ganha. Mas não é isto fé, não é isto que a Bíblia está dizendo, não é isto que a Bíblia está tentando explicar, porque a fé não está baseada em simplesmente um papelito com alguns números. A fé está baseada e ancorada na pessoa e no amor de Jesus Cristo. E nós podemos ter fé nele porque tivemos e temos uma experiência viva com Ele. Deus pode fazer o impossível. Estamos nas Suas mãos, podemos aceitar as Seus promessas e podemos orar sem cessar. Nem sempre vamos conseguir a resposta da nossa oração, mas sim iremos receber a bênção que mais precisamos. No dia 26 de agosto, às vezes precisamos ser recordados, lembrados daquilo que Deus faz por nós, não é? No dia 26 de agosto, nós estivemos cá em Portugal, sismo. Quantos sentiram o sismo? Alguns não sentiram, muito bem. Bom, eu senti. Em Califórnia, isto é muito normal. É muito normal. Eu, quando morava em San Jose, por exemplo, era mais ou menos uns 6.8. E a casa naquela altura, naquela região, era do lado da igreja. Eu saí da igreja e vi a casa fazer isto aqui. Nunca tinha visto isso. Uau, mas era forte. Mas pronto. E eu lembro quando a minha família, saímos da Alemanha e fomos para a Califórnia, a primeira noite, estamos a dormir e a minha esposa agora, pela primeira vez, sentiu um sismo. E ela já salta da cama. Onde que ela vai fugir? Porque parece que a Terra não vai parar. Eu disse para ela, deixa estar, tranquila, deixa, deita, vais dormir. Isto vai passar, não te preocupes com isto aqui. Normal. É normal. Mas naquele dia tivemos, acho que era uns 5.6. Ou 5.6 daqui. E eu acordei, senti as coisas e disse, pronto, é um sismo. Pentei a cabeça e fui dormir. Fui rápido. Depois levantei mais ou menos uma meia hora depois. E, bom, deixa eu ver se algo caiu, se houve alguma mudança na casa, quadros, alguma coisa. Todos os quadros perfeitamente como estavam. Fui na cozinha, está tudo normal. Fui no escritório. E lá no escritório eu tenho alguns livros e algumas outras coisitas leves que deveriam ter caído, porque estão bem à frente, assim, na beirada da mesa e coisas lá. Mas nada disto caiu. Mas o que sim caiu foi um livro que uma das minhas filhas, de homem como prenda, nos meus anos, há dois anos atrás, que era um livro de fotos da família. Agora, preciso lembrar-vos de que duas semanas antes eu estava à procura de um cartão que alguém deu-me há mais de 25 anos atrás. Naquele cartão havia dois pontinhos. Parece dois pontinhos, mas são sementes de mostarda. Eu estou a passar numa situação, num momento na minha vida, que eu pensei, pai, eu preciso, isto é simbólico daquilo que eu estou a precisar. Eu preciso ter isto na minha mão para eu poder confiar em Deus, porque eu vou agarrar na palavra, mas ao mesmo tempo eu também vou agarrar as minhas sementes de mostarda. Mas não consegui encontrar aquilo. Agora, também preciso dar esta nota de rodapé aqui, não é? Eu, para dizer que eu não sou ateu, eu sou meio agnóstico com revelações, com Deus se manifestar de uma maneira diferente, fora do normal. É difícil, às vezes, nós aceitarmos estas coisas. Mas o que acontece, então, do lado do livro que estava no chão, o que está do lado do livro? O meu cartão com as duas sementes de mostarda. E eu comecei a tentar a processar isto aqui. Mas o que significa isto aqui? É uma coincidência? Não, não sei o quê. Não. E com o tempo eu comecei a aceitar o facto que Deus ainda fala conosco. Que Deus ainda vai nos lembrar, vai nos recordar que Ele está conosco. Ele sabe as dificuldades, Ele sabe as dores, Ele sabe as incertezas, Ele sabe todas as coisas. Mas Ele também diz, eu estou contigo. E nós, o dia a dia que nós temos, hoje nós temos agora o imenso prazer de poder participar nesta recordação, nesta lembrança daquilo que Deus fez por calmo de nós também a enviar o Seu Filho para morrer por nós. Porque parecia que não havia como remediar esta situação da entrada do pecado e do mal. Mas Deus diz, não, eu vou resolver isto aqui. E Cristo é que vai levar sobre Ele a culpabilidade e a morte que nós tanto merecíamos ter. Então, pela graça de Cristo que estamos cá hoje, mesmo que as coisas não andam bem, podemos acreditar que Deus sim está no controle, Deus está no comando, Deus está a ver as coisas, apesar que parece que Ele não está, mas sim está. E nós temos hoje esta oportunidade de pudermos participar dos lavapés e dos emblemas do pão e do vinho. Então, é o meu desejo e minha oração que confiamos, Deus fez o mundo do nada e Ele pode apanhar matéria existente, nós, nossos corpos, nossa pessoa e fazer um milagre e fazer algo do nada e transformarmos totalmente de acordo com Sua vontade para vivermos as realidades das Suas promessas. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.